Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês de perguntas e respostas. Faz tempo que eu não gravo esses vídeos, eu gosto bastante de gravar esses vídeos. Eu recebo um monte de e-mails, eu recebo um monte de mensagens, perguntando uma série de coisas. Muitas pessoas mandam no Instagram da Toledo, quem não se inscreveu, está aqui na descrição desse vídeo. Se inscrevam, façam perguntas. Às vezes a gente pega algumas lá que são mais interessantes e a gente traz aqui para responder para as pessoas, que são perguntas que muitas pessoas fazem. Então a gente pega essas perguntas repetidas e trazem aqui para vocês. Às vezes as pessoas mandam para mim no e-mail também. Quem não mandou, quem não manda, não tem contato do e-mail, está escrito aqui também na descrição. Mandem as suas perguntas, a gente acaba respondendo. É óbvio que cada caso é um caso, óbvio que cada situação é uma situação, óbvio que cada perfil é um perfil, mas algumas perguntas se repetem bastante e são perguntas muito subjetivas que a gente acaba conseguindo responder de uma forma também mais abrangente e atendendo aquelas pessoas que têm essa dúvida, tá bom? Antes de falar sobre esses assuntos, eu quero deixar para vocês aqui uma dica. Nós criamos, eu venho falando isso para vocês já há um tempão, eu tinha ideia de colocar esse portal em atividade em outubro desse ano, mas em questão desse Covid e tudo mais, nós resolvemos antecipar agora no final de maio, eu vou colocar esse portal no ar, é um portal onde nós vamos fazer, nós fizemos parceria com diversos órgãos de classe, tá? OAB, CRM, e nós chamamos profissionais dessas áreas para fazerem debates, cursos, teorias, temas, às vezes trazer TCC para as pessoas fazerem debate, nós vamos gravar algumas apresentações de TCC para que as pessoas tenham ali conteúdo, ou seja, é um portal estritamente educacional, nós direcionamos tudo 100% para essa área educacional. Obviamente, alguns profissionais ali, que são profissionais mais qualificados, profissionais que fizeram, são professores, eles vão fazer cursos de especialização, esses cursos de especialização são cursos direcionados para áreas específicas, para pessoas que têm registro naquele órgão de classe, tanto que os certificados e diplomas vão ser emitidos pelos órgãos de classe. Então, essas pessoas vão ter que, obviamente, se você é um médico, vai fazer uma especialização em uma área de medicina com outros médicos, você vai ter que ter o seu CRM para poder se cadastrar nesse curso, tá? Mas, no geral, são cursos abertos ao público, são debates, são videoaulas abertos ao público, e muitas delas, a grande maioria, na verdade, não tem custo, tá? Ou seja, a ideia dela é levar realmente a interação, é trazer as pessoas, trazer informações. Então, nós vamos ter economistas, nós vamos ter médicos, nós vamos ter fisioterapeuta, nós vamos ter engenheiro, nós vamos ter muitas pessoas da área de marketing, nós vamos bater muito nessa questão do marketing profissional para cada uma das profissões, o que é permitido, como não é, o que faz esse marketing digital, como é que isso tem ajudado muitas profissões, a gente vai colocar nesse portal, eu vou colocar aqui para vocês, no próximo vídeo eu já vou trazer para vocês informações de como se cadastrar para receber informações. As pessoas vão precisar se cadastrar para receber informações. Então, justamente para a gente evitar conversas, fofocas, trocas de informações de pessoas que não sabem o que estão falando, então, para a pessoa poder entrar ali e debater, ela vai precisar ter um cadastro e ela vai ser liberada dentro da área de atuação dela para poder fazer esse debate. Quem quiser assistir, qualquer pessoa vai poder assistir, mas para poder debater, a gente vai pedir que essa pessoa se cadastre, demonstre que ela tem capacidade de debater sobre aquele determinado assunto, tá? Então, é isso aí. Ali também vai ser um ponto de perguntas e respostas. Eu quis trazer isso nesse vídeo justamente por isso, porque ali vai ser um ponto também para as pessoas poderem fazer perguntas para profissionais das mais diversas áreas e ter essas respostas ali naqueles momentos oportunos. Ok? Vamos para a vinheta e a gente já volta com o vídeo de perguntas e respostas. Bom, pessoal, começando hoje, eu selecionei seis perguntas perguntas para a gente conversar, para a gente debater. São perguntas que muitas pessoas me fazem. Eu gravei um vídeo um pouco antes de começar toda essa história de isolamento social, covid e tudo mais, porque eu estava no consulado dos Estados Unidos, em São Paulo, e na fila algumas pessoas vieram conversar comigo. Três pessoas me reconheceram e elas vieram conversar comigo, tirar algumas dúvidas. Uma delas tinha feito um processo com um advogado de São Paulo também. Outras duas tinham feito com um advogado americano. Nós conversamos ali e eu percebi que elas não tinham tido nenhum tipo de debate, ou seja, os profissionais não tinham feito nenhum tipo de instrução. Eu não gosto que... eu não faço, e quem me conhece sabe que eu não faço isso, eu não gosto de induzir a pessoa a responder nada que não seja referente ao processo dela. Mas eu gosto de treinar as pessoas, eu entrevistando essas pessoas, como se eu fosse o agente. Olha, me fala sobre isso, me fala sobre aquilo, me explica isso, me explica aquilo, porque a pessoa chega lá muito mais segura. E eu percebi que essas pessoas estavam ali completamente inseguras e instáveis. Então, eu quero falar sobre isso num vídeo, eu gravei um vídeo falando isso. Naquela época, esse vídeo já está em upload, já está pronto para ser solto. Só não soltei esse vídeo ainda, porque como eu disse para vocês num outro vídeo, nesse período de isolamento, eu achei que era melhor não ficar tocando muito nesse assunto, porque está tudo fechado. O fato de você protocolar um processo, muitos lugares, muitos consulados, inclusive nem abertos estão para entrevista, nem para receber nada, nem para absolutamente nada. Então, não teria sentido eu ficar falando para vocês. Muitos órgãos de imigração não estão nem abertos, de diversos países, inclusive. Então, eu achei que era melhor não falar sobre isso. Eu queria trazer mais conteúdo sobre outras áreas para vocês. E depois a gente voltava a falar, como agora as coisas estão começando a sinalizar que podem abrir nas próximas semanas, eu vou trazer esse vídeo para vocês, porque ele ficou muito legal, eu contando como foi essa conversa com eles, contando como foi essa entrevista de E2 deles, que foi bem bacana. Tinha um cliente meu e outras três pessoas distintas. E a gente acabou fazendo um bate-bola, uma troca de informação, que foi muito legal. Vou trazer esse vídeo para vocês, tá? Vamos lá. Hélida Moraes, de São Paulo. A Hélida pergunta. Sou cidadã brasileira, casada com argentino, e nós queremos abrir uma filial da nossa empresa na Califórnia, mais precisamente em San Diego. Nós trabalhamos com moda fitness e biquínis brasileiros. Podemos aplicar para visto L1? Hélida. Depende, depende, porque aí é assim. Tanto o visto L1 quanto o visto E2, lembra? O visto L1 é a transferência do manager, do gestor, do administrador, do gerente para cima. Gerente, diretor, sócio-gestor, ele precisa ter a atividade gerencial, tá? Para a filial no país, no outro país, nos Estados Unidos. Quando você fala nessa transferência, tem um monte de critérios subjetivos que aí são imputados. Esse é um visto consular, ou seja, você vai aplicar, você é de São Paulo, você vai aplicar no consulado de São Paulo. Que é razoavelmente rápida a aplicação desse visto, tá? A via consular, ela é razoavelmente rápida. Mas, eu falo para você, se você é casada com um cidadão argentino, existe a possibilidade de fazer um E2, onde ele vai ter muito menos critérios do que um L1. Então, se a única possibilidade para você fazer a implantação dessa filial, a abertura dessa filial, a abertura dessa empresa na Califórnia, for a questão do L, bacana, vai por ele. Mas, se a ideia é você e o seu marido irem implantar na Califórnia, se mudarem para São Diego para fazer essa implantação, e fazerem toda essa estrutura lá, talvez o E seja o melhor visto para vocês em razão da cidadania do seu marido. Mas, a gente precisa ver se o seu marido é sócio dessa empresa no Brasil, se o seu marido vai ser sócio dessa sua empresa nos Estados Unidos. Tem alguns critérios que a gente precisa enxergar. Mas, eu acho que o E, ele pode ser um caminho mais viável, até pelo tempo do próprio visto, ele pode ser um caminho mais viável e mais tranquilo do que um L para vocês nesse momento. Se não for essa questão, o L é um excelente visto também. Hoje, o L tem passado de uma forma razoável, bem mais tranquila do que passava antes. Mas, eu digo para vocês que eu acho que o E é um visto mais adequado para vocês em razão da cidadania do seu marido. Um E que é aquele visto, que eu já falei várias vezes aqui para vocês, que é aquele para quem tem cidadania de país com tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos. O Brasil não tem, por enquanto, quem sabe, mais para frente abra, mas a Argentina tem, pode ser, uma possibilidade bacana. Tá bom? Pergunta 2. Matheus Toledo, de Manaus. Com certeza não é primo, porque eu não tenho primos em Manaus. Mas, parabéns pelo sobrenome, Matheus. Doutor Daniel, eu quero morar em Portugal por um ano. Como devo fazer com o visto? Matheus, depende de uma série de situações. Se você... Tem um visto, tem um vídeo que eu gravei, dos principais vistos para Portugal. Dá uma olhada nesse vídeo, tá? Dá uma olhada nele. Você vai ver que existe ali uma série de outras possibilidades para você. Você, com o passaporte brasileiro, indo para Portugal, você não vai poder ficar um ano. Assim, vou chegar e ficar um ano. Não é bem assim. Mas, existem outras possibilidades de vistos que você pode pegar. Então, eu acho que você... Assiste esse vídeo nosso, tá? Sobre os principais vistos para Portugal. Saíram... Quando eu fiz esse vídeo, alguns repórteres... Acompanham o nosso canal. E esses repórteres publicam em diversas... Quando o visto, o vídeo é bacana, eles publicam em várias mídias, várias revistas, vários jornais. E esse foi um vídeo que, se você for lá no nosso Facebook, você vai ver que ele foi transcrito por diversos repórteres. Eu acho que saiu em 10, 12 jornais esse vídeo, de tão bacana que ele foi. Entra lá, dá uma olhadinha. Com certeza absoluta, você vai achar um visto que vai se adequar melhor a você. A menos que você tenha cidadania de algum país que seja parte da União Europeia. Aí você vai poder ficar mais tranquilo ainda. Mas olha nesse vídeo, se você for só cidadão brasileiro, em Manaus tem muitos, muitos, muitos descendentes de portugueses. Eu acho que vale a pena até você dar uma olhadinha nessa questão da sua ascendência para ver se, de repente, você não pode pedir uma cidadania portuguesa. Tá bom? Pela sua pergunta ficou muito vazio. Muitas pessoas fazem perguntas assim com relação a Portugal, por isso que eu quis trazer. Mas é difícil dizer porque não tem muitos dados ali para a gente analisar. Ok? Rita de Cássia de Vinhedo Daniel, já abriu visto E2 para cidadão português? Rita, muito boa pergunta. Muitas pessoas fazem essa pergunta. E eu já vi diversas pessoas falando besteira. Tá aprovado, tá aprovado, tá aprovado, tá aprovado? Ainda não. Ainda precisa passar pelo Senado e precisa ser assinado pelo presidente. Então, ainda não. Mas está tudo encaminhando para que seja muito breve. Eu estava imaginando o que aconteceria por volta do meio desse ano. Mas, com relação a todo esse lockdown que teve, todas essas coisas que pararam, muitas coisas ficaram para depois, muitos assuntos importantes passando no Congresso americano, que são coisas de emergência, isso eu acho que vai acabar se protelando um pouco mais. Mas, talvez até o final do ano, se tudo começar a andar, talvez até o final do ano, começo do ano que vem, deve ter alguma notícia com relação a isso. Tá bom? Mas eu acho que vai abrir sim nos próximos meses, médio prazo. Eu acredito que deve abrir sim. Já estava tudo encaminhadinho para que isso acontecesse. Infelizmente, aconteceu essa situação e acabou tumultuando. Mas, é uma possibilidade sim que pode acontecer em breve. Tá bom? Vamos lá. Paulo Matiello, de Santa Bárbara. Nossa, Paulo, tem tanta Santa Bárbara no Brasil que eu não sei nem de qual que você está falando. Mas, bacana. Doutor Daniel, você acha melhor investir em imóvel residencial ou comercial nos Estados Unidos? Bom, ele foi muito específico nos Estados Unidos, mas eu vou falar para vocês de uma forma muito abrangente. Eu participei, inclusive, de um meeting que a gente faz algumas reuniões com alguns empresários de vez em quando. Quando o portal estiver aberto, isso vai ser uma coisa muito mais ampla para muito mais pessoas. Hoje, a gente tem aí um grupo de 38, se eu não me engano, empresários que fazem esse meeting, pelo menos uma vez por mês. Aí, o que acontece? Com relação ao Covid, quando aconteceu essa história do Covid, e a gente estava conversando sobre isso, muitas pessoas perceberam que não havia necessidade de ter um escritório daquele tamanho, com aquela estrutura, com aquele aparato todo, porque ele podia ter uma estrutura mais enxuta comercial, com um aluguel menor, e uma estrutura um pouco maior dentro da casa dele. Eu vi isso acontecer muito, 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 no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, em Portugal. Na Argentina, eu vi acontecer com dois clientes meus. Vi isso acontecer absurdamente no Reino Unido. Eu tenho muitos amigos, muitos clientes que estão na Inglaterra. Aconteceu muito. Vi isso acontecer com duas pessoas na Austrália, com dois amigos meus também. Então, o que aconteceu? Eles tinham um escritório, vamos dizer, eles tinham seis salas de escritório. Aconteceu comigo também, tá? Seis salas de escritório alugadas. Aquele aluguel representava, sei lá, X. Vamos falar, um número, vamos falar em dólar. Seis mil dólares por mês, de aluguel. Seis salas. Cada sala é mil dólares. Quando isso aconteceu, as pessoas começaram a perceber que alguns profissionais, eles podiam trabalhar de casa, produzindo a mesma coisa, do mesmo jeito, com a mesma forma, digitalizar todos os arquivos, porque muitos profissionais hoje trabalham com arquivos digitais. Digitalizava, mandava e todos enxergavam simultaneamente aqueles arquivos e cada um fazia a sua parte naquele quebra-cabeça, de montar aquele quebra-cabeça. E isso virou uma realidade. Nós mesmos percebemos isso. Eu sou sócio de escritórios em três lugares, três países, vamos dizer assim. No Brasil eu tenho dois. Fora do Brasil eu tenho outros dois nos quais eu sou sócio. Nós percebemos em todos eles que a gente podia diminuir a estrutura e manter o mesmo número de empregados, a mesma qualidade, a mesma situação, tudo igual. A gente só podia reduzir uma sala, às vezes duas salas, às vezes pegar uma sala um pouco menor e ajustar uma outra. E a gente chegou num ponto em que nós percebemos que muitas vezes a gente investe em estrutura comercial que às vezes a gente não usa. Então, por exemplo, num dos escritórios que eu tenho, eu tinha duas máquinas daquelas grandes de impressão. Sabe aquelas grandes, tipo máquina de escritório mesmo, de impressão, de papel, de impressoras. E eu descobri que uma delas a gente não precisava. Então, por exemplo, o que eu faço? Hoje nós cotamos e descobrimos que se eu terceirizar a impressão para uma gráfica, eu mando o arquivo para a gráfica, a gráfica imprime aqueles arquivos e vai me custar 20% a menos do que eu ter aquela alocação, o leasing daquela impressora profissional. Aí você não precisa daquele espaço da impressora, quer dizer, você consegue liberar espaço, consegue devolver uma sala. Mil, vamos falar como referência que a gente fala, mil dólares a menos do aluguel da sala, 200% a menos do aluguel da impressora, 20% de economia nas impressões. Aí você fala, poxa, no montante geral, eu economizei 10 mil reais de uma brincadeira que a gente estava fazendo só de reestruturação. Então, eu acho que essa questão do Covid ensinou muitas pessoas. E eu acho que muitos imóveis comerciais vão diminuir de tamanho, em compensação as casas vão aumentar de tamanho, porque eu acho que as pessoas vão começar a procurar casa, um dormitório a mais para montar um home office, montar de verdade, um escritóriozinho de verdade, como eu montei, como muitas pessoas que eu conheço montaram, como muitas pessoas levaram essa estrutura para dentro de casa e conseguiram fazer essa questão. Eu só não consegui fazer direito ainda o estúdio, mas eu vou conseguir fazer e, se Deus quiser, vai ficar bacana. Mas eu acho que se você fala em investir, hoje eu investiria em imóveis residenciais, porque eu acho que as pessoas vão procurar mais casas, apartamentos, de três dormitórios para cima, para começar essa estrutura de home office. Eu acho que o mundo vai mudar nesse sentido. Por isso que eu contei essa história para vocês. Vamos lá, Ricardo Policato, de Florianópolis. Poxa, saudade, Florianópolis, faz tempo que eu não vou para aí, mas a gente tinha um congresso marcado em Florianópolis agora em março, infelizmente foi cancelado por causa dessa loucura toda, mas está remarcando para setembro, se Deus quiser a gente vai estar por aí. Daniel, você acha que Donald Trump vai dificultar os vícios de trabalho a partir de agora? Ricardo, o presidente Trump, eu acho que nem ele sabe direito o que ele vai querer amanhã. É difícil falar para você. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que não, porque alguns países precisam de mão de obra. A China, por exemplo, não precisa de mão de obra, porque ela já escraviza seus próprios cidadãos. Os Estados Unidos precisam de mão de obra. E o americano não gosta de fazer alguns tipos de trabalho, por uma série de razões, cultural, emocional e x coisas, não vem ao caso. Mas ele não gosta de fazer alguns tipos de trabalho. Então os Estados Unidos precisam, sim, ter mão de obra externa, senão o país literalmente para. Ele precisa da mão de obra imigrante. Então o Trump usa muitos discursos anti-migratórios, mas na verdade ele sabe que o país precisa disso. Então fechar vistos de trabalho, quando você fala em vistos de trabalho, são vários, são muitos vistos de trabalho. Fica muito abrangente. Pode ser que o Trump queira impedir que alguns trabalhadores, de algumas categorias que conflitem diretamente com o interesse americano, porque agora os Estados Unidos estão com um número gigantesco de desempregados. Quer dizer que eles vão continuar desempregados? Não. É porque nos Estados Unidos, quando você paga por hora, você paga por semana, não existe essa relação de trabalho como existe no Brasil. Mas quando você faz, parou a empresa, pode ficar em casa, não precisa vir. Quer dizer que ele está demitido? Não necessariamente, porque na hora que reabrir vão chamar ele de volta, ele vai voltar a trabalhar, entendeu? Então não é bem assim. Eu acho que muitas dessas pessoas que hoje estão ociosas, não estão trabalhando, vamos falar dessa forma, elas vão voltar ao mercado assim que reabrir as coisas. Vai voltar muito rápido. Mas existem alguns trabalhos que, sim, os imigrantes estão batendo muito de frente, concorrendo com os americanos. E eu vou dizer para vocês que muitos imigrantes são até melhor qualificados do que os próprios americanos. Então eu acho, sim, que talvez, esse ano é um ano eleitoral, eu acho que, sim, o Trump vai bater em cima dessa questão por causa do desemprego. Ele vai usar, sim, isso como um ponto de campanha, como um mote de campanha, como uma força de campanha, por causa do desemprego. Pode ser que ele faça algumas restrições. Não a todos, óbvio que não. Não é desesperador. Não acha que vai fechar a porta. Não acha que vai, ah, não, parou tudo. Não acho que vai ser desse jeito. Não, nem tem como ser desse jeito. Mas eu acho que em algumas questões específicas, ele deve, sim, fazer algumas alterações ou algumas mexer de alguma forma, mesmo que sutil, porque isso pode impactar, sim, na contratação ou na recontratação dos americanos, que é o que interessa para ele e para o país. Vamos lá. Última pergunta. Maurício Cunha. Doutor Daniel, o senhor acha que o Texas pode ser um bom estado para vagas de engenheiro? Maurício, eu tenho muitos amigos e eu tenho muitos negócios no Texas. Tanto que eu abri um escritório em Houston. Pequenininho, tá? Mas eu abri. Eu ficava indo muito e acabei achando que para mim seria mais negócio ir e ficar e ter uma base do que ficar indo e voltando o tempo inteiro. Então eu posso passar um tempo lá, posso passar um tempo em outro lugar, posso viajar, posso... Se eu tiver alguém lá fisicamente cuidando desses negócios, administrando esses negócios, para mim é muito mais interessante e custa muito menos. O Texas é um país... Perdão, é um estado que... Ele é extremamente rico, tá? Se você for olhar Houston, mais especificamente a cidade de Houston, ela é uma das maiores cidades do mundo. O Texas é uma potência em petróleo, gás, né? Você tem muitas pessoas no mundo inteiro. Se você for para Houston, você vai ver que tem muita gente de muitos lugares do mundo. Se você vai para Miami, você acha que tem muito latino. Em Houston, você vai ver que tem muito indiano, muito chinês, muita gente da Ásia, basicamente falando. Tem latinos também, por causa da proximidade, principalmente com o México, tem gente do mundo inteiro. Então, ali as coisas fervem de um jeito muito, muito, muito legal. Para a área de engenharia, depende. Se você puder construir, se você tiver licença para construir, com certeza, ali está o tempo inteiro crescendo para tudo quanto é lado. As cidades em volta, as cidades satélites, principalmente. Se você tiver alguma especialização, por exemplo, engenheiro de petróleo, gás e petróleo, tem um mercado gigantesco lá. Eles trazem gente do mundo inteiro para troca de tecnologia, troca de informação, para uma série de coisas. Então, eu acho que sim, para a sua área, o Texas é um estado muito bacana, é um estado muito sólido, muito rico, muito próspero. Gosto muito, 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 muito do Texas mesmo. Eu acho que valeria a pena você dar uma olhada lá, porque, de repente, pode ser sim que tenha um bom mercado para você. Tá bom? Bom, gente, era isso aí. Eu separei essas seis perguntas. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscrevam. Quem não nos segue nas nossas redes sociais, eu tenho postado coisas diferentes para somar as informações e não ficar canalizando tudo num lugar só. Então, se inscrevam. Estão aqui no descritivo do vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Já falei para vocês. Quem quiser mandar perguntas, espera. nós vamos abrir esse portado. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre ele para vocês. As pessoas vão poder perguntar para os mais diversos profissionais das mais diversas áreas de diversos lugares do mundo. Ali a gente vai fazer realmente um centro de debates, de conversa, de reuniões, de aulas, de vídeos, de palestras, para que realmente as pessoas possam ter muitas informações e com qualidade e de fontes que realmente são professores que sabem o que estão falando. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto